Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão estrategista. Hoje, para fazer a análise do resultado da WEG, mais do que isso, para dar uma olhada, como eu falei durante a análise, o carro de novo, para dar uma olhada do que eu falei lá durante a live, a questão da precificação versus a empresa, porque pelas análises anteriores, e aí supondo que não tenha, agora uma moto também, supondo que não tenha nada gritante, que não foi o que aconteceu, a gente já tinha uma empresa que era muito positiva, e a grande ideia era avaliar justamente como é que está a precificação casada nisso, casada com isso, então a gente tem o resultado do terceiro trimestre, e junto disso a gente vê, para quem não conhece a WEG, uma empresa de produção de bens de capital, basicamente isso, tem aí umas outras linhas ali, mas basicamente produção de capital, e vale dar uma olhada no segundo trimestre de 2019, que está aqui embaixo na descrição, para dar uma olhada em uma análise mais aprofundada, um vídeo mais longo lá que eu fiz, justamente para poder pegar a nuance e tal, de como é a operação, desmontar pontinho a pontinho. Basicamente aqui é a teoria do Chevette, aqui é o caso daquela BMW Série 3, vendida a 750 mil reais, então assim, um baita carro, mas com preço descasado, isso porque a gente tem a evolução do preço ativo agressiva, nesses últimos períodos, a gente tem que ver que desde o terceiro trimestre de 2019, o finalzinho do terceiro trimestre de 2019, o preço subiu aproximadamente 235, 236%, então é um crescimento muito agressivo, e isso sem o acompanhamento desse mesmo ritmo na melhoria operacional, e aí quando a gente olha aí na tela, a gente vê claramente que as margens ali vêm oscilando no período citado mais recentemente com uma tendência de alta, mas nada muito agressivo, algo legal, positivo, mas nada muito agressivo, e o crescimento do operacional financeiro do período, terceiro trimestre de 2019 versus o terceiro trimestre de 2020, é positivo, mas é módico quando comparado com a evolução do preço do ativo, o que nos leva aí a basicamente duas possibilidades, que seria o que? Primeiramente o preço do ativo está muito descasado anteriormente a isso, e agora está na verdade recuperando, isso daí, quando a gente olha desde o início de 2016 até o início de 2019, a gente vê que o crescimento analisado desse preço do ativo, da WEG3 ali, é de 18,6%, e aí o comportamento é bem estável do preço, consideravelmente ali a volatilidade é bem tranquila, e de repente tem um estouro repentino, então acho que essa possibilidade vai ficar menos provável, parecia ter ali por uns três anos justamente um consenso sobre qual era o preço que valia a empresa pelo mercado, não que seja correto a avaliação do mercado, mas três anos consecutivos tende a consolidar ali de fato que o mercado vê como o justo ali pelo ativo, ou então a segunda opção seria que a gente está pagando por um crescimento futuro, que eu vejo como mais provável, especialmente quando a gente coloca a trajetória do preço do ativo versus empresas disruptoras, justamente para ver esse comparativo, porque quando a gente olha o gráfico fica muito, muito, muito evidente a questão. Para dar uma ideia, a gente tem um comparativo da Tesla com a WEG, ou da WEG com a Tesla, desde 2016 aproximadamente, e a gente vê que elas fizeram trajetórias do preço consideravelmente próximas, obviamente a Tesla ainda tem um delta considerável acima, mas assim, se a gente parar para olhar a trajetória operacional, eu não vejo elas como propriamente comparáveis, vale lembrar ali que a Tesla é uma empresa que foi a prova de conceito do carro elétrico, conseguiu provar ali que dava para botar range, dava para botar distância naquele carro, e viabilizar aquilo ali como de fato algo utilizável no dia a dia, e também veio de um dreno praticamente infinito de caixa para uma operação sustentável, vejo como diferente da WEG que já teve, tinha uma operação estruturada há bastante tempo já. O desenvolvimento de IoT, Internet of Things, da WEG é muito positivo, mas teria que se tornar um revolucionário para justificar esse aumento agressivo de preço, pelo menos nesse momento. Outro ponto é que a gestão, durante a teleconferência, já vem falando em eventualmente poder abrir mão de margem para poder manter aí um crescimento mais agressivo, um ganho de market share. Isso daí começa a me colocar numa posição onde eu fico um pouco tenso com a possibilidade de melhora mais agressiva dessa operação. De qualquer forma, a gente passa pelos números do deal de gence básico aí, só porque foram muito positivos, é interessante dar uma olhada na empresa, até porque aqui a avaliação do resultado do terceiro trimestre de 2020, a gente vê que a receita líquida tem um crescimento de 43,3% year-on-year versus o mesmo período passado, a EBITDA, 61,5% year-on-year, o que já mostra aí uma melhora de eficiência da operação e além disso um crescimento muito agressivo. A margem vai para 19,5% versus 17,3%. O lucro líquido, crescimento de 54%, também bem positivo, a margem tem um crescimento ali de 12,5% no mesmo período do ano passado para 13,4%, então bem positivo. Claramente uma melhora operacional, bem forte, bem parruda, é positivo para a empresa, não deixa de ser positivo para a empresa, a empresa roda super bem. A gente vê aí o desempenho das áreas de negócio, que dá uma cor aí a operação, para quem quiser pausar e dar uma olhada mais a fundo, a evolução de cada uma das áreas, qual é a parte que é internacional, a parte que é nacional. A composição do custo-produto vendido para dar mais uma noção da estrutura de custo da empresa, acho que é bem importante ter uma noção disso para justamente entender a medida que varia a preço de matéria-prima, a medida que o salário mínimo no Brasil aumenta ou o salário médio no Brasil aumenta, a gente tem uma noção de como afeta o custo-produto vendido. E saber que a empresa conta com caixa líquido substancial é interessante, positivo pela possibilidade de um M&A, de um crescimento por M&A, por compra, Merger and Acquisition, e também por dar tranquilidade financeira, é um pouco incômodo na minha visão, por não estar sendo aplicado na operação, me faz pensar ali o que é, falta de opção ou estão aguardando por algo estratégico? E outras, estão aguardando por algo estratégico? Quanto tempo vai levar para esse algo estratégico chegar e para eles de fato tomarem alguma decisão ali com relação a esse dinheiro em caixa? Finalizando, ótima operação, a empresa consolidada, muito bem estruturada, roda super bem, tem aí um espaço considerável para crescer, especialmente lá fora com ganho de market share, o preço atual, na minha visão, descasado com a realidade operacional atual da empresa, então me tiro o interesse, nesse momento não tenho nenhum interesse no ativo, mas vou sempre manter aí no radar, acho que o preço esticou consideravelmente demais comparado com a evolução do ativo como um todo. Então, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, eu sempre respondo, direct message, não tenho nenhum problema de tirar dúvida e por aí vai. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, até a próxima análise.